É, meus amigos, vamos começar esse vídeo aqui falando de uma coisa sensacional que tá chegando aí na região aí. Sim, Morten Solis Tour tá chegando em Ipatinga, meus amigos. A turnê aí de uma banda mais sensacional do momento aí brasileira, que é o Crisium. Eu já tive a oportunidade de ir no show do Crisium, eu sei que você não vai perder, principalmente em Ipatinga, na melhor casa de show do Brasil, nós estamos falando, obviamente, do Garazón. Vai acontecer domingo, dia 22 de outubro, as portas estão abertas às 16 horas da tarde. Já vai começar o pau quebrar, com certeza absoluta. Então tá aí, tá chegando. É só você comprar o ingresso. O ingresso tá aqui, ó, ticketmais.com.br. Um abraço, meu amigo, e eu tô te esperando lá. A gente vai fazer lá um rolê lá também, vamos curtir Crisium demais. Um abraço, bora pro vídeo aí. Valeu, tamo junto, Garazón. Salve, salve, meu povo e minha pova. Estevam Romero é um camarada que gosta de trabalhar, mesmo que com as paradas não sejam rentáveis financeiramente. E eu entendo plenamente o que esse cara pensa sobre isso, galera. Esse cara é respeitado na cena underground do Brasil, toca guitarra na banda Desalmado, é sócio no estúdio Family Mob e é designer gráfico, tira retrato, cria narrativas para filmes. Ainda é o próprio Bombril com mil e uma utilidades. Ele também é um dos responsáveis pela imagem do Sepultura, nada menos que Sepultura há 20 anos praticamente, cara. Ele é pai também, isso aí a gente tem que concordar que é uma coisa que dá trabalho. Acontece que foi dando um rolé pelo mundo com o Sepultura e tirando retratos ali, filmando, fazendo sites, cap e até nome de disco, ele participou aí na criação. O nosso amiguinho juntou muita experiência, mas só que esse cara é um cara gente boa. É um cara gente fina que não tem problema nenhum em passar pra frente tudo que ele aprendeu nessa estrada. E esse cara é um camarada nota 10. Ele inclusive disponibiliza toda a sua experiência e os seus toques aí no seu próprio canal no YouTube, o E Romera. Ou também pode fazer isso num canal que ele dá total apoio lá, que é o canal Sena, que muitos de nós conhecemos aí. Ou até mesmo abrindo o seu próprio estúdio aí, cara, o Family Mob, obviamente, pra algumas bandas que não tem condições de gravar com toda a qualidade desse estúdio que esse cara tem. Esse cara então é demais, saca uma entrevista com ele aí, feita pela galera do CBS. Gente fina! Tamo junto galera, espero que você goste. Sou o Estevão Romera, tenho 41 anos, sou um dos proprietários aqui do Family Mob, junto com o Gia Dua Bela. Sou guitarrista do Desalmado, uma banda que eu toco há 15 anos. Sou formado em design gráfico. Minha profissão real mesmo é, eu sou fotógrafo e filmmaker. Tive dois empregos, que eu descobri muito cedo que não era pra mim. Minha carteira de trabalho ficou no meu último emprego em 2001, eu nunca mais peguei. Falei, não é isso que eu quero, eu quero fazer as coisas acontecerem e colocar a mão na massa de verdade. E sempre muito voltado à música. Minha primeira ligação com música foi fazer um site, o primeiro site oficial do Sepultura em 97. Eu traduzia notícias da Kiren para português. Através desse site eu conhecia a Patrícia e o Andrés e fui convidado por eles a fazer o site oficial do Sepultura. E depois, com o site oficial do Sepultura, surgiu a necessidade de ter fotos para ilustrar o site. E daí eu aprendi a fotografar e mais pra frente surgiu a necessidade de ter vídeos para ilustrar o site. Eu aprendi a fazer vídeos. Então Sepultura meio que norteou um pouco minha vida profissional nesse sentido. Quando eu descobri esse meio da música, eu quis me envolver. E ter essa experiência com Sepultura, que é uma banda que chegou onde os caras chegaram, que é a maior banda do Brasil e por algum momento eles foram quase uma das maiores bandas do mundo, no metal, assim, lá para 94, 95, e me trouxe um negócio assim, porra, tem muita coisa que acontece aqui no Sepultura que qualquer banda pode fazer e qualquer banda pode se ajudar e construir uma cena e fazer um negócio florescer para todo mundo. Então a gente pegava, roubava o conteúdo da Kirang para colocar no nosso site. E quando o Derek fez o primeiro teste no Sepultura, a Tatu, a minha ex-namorada, estava no ensaio. E ela tirou uma foto do Derek fazendo o teste no Sepultura. E a gente publicou no nosso site. E a Kirang roubou essa foto do nosso site e publicou na revista. Então inverteu. E nessa época que começou a ver que as coisas de internet estavam começando a ter uma relevância tão real quanto a revista. E daí nessa época também o Sepultura viu que eles precisavam de um canal próprio deles para tratar a imagem da banda por conta e não depender dos meios de comunicação, com o tamanho da mudança que eles estavam passando, eles precisavam ter um canal oficial de divulgação de tudo do Sepultura. Muita matéria que saía sobre a separação do Sepultura era em matéria impressa, então você não tinha uma referência instantânea. O site do Sepultura foi a primeira comunicação oficial que eu cuidei do Sepultura. Depois veio toda a parte de imagem. Fiz capa de disco, fiz foto de disco, dei nome de disco. O Roarback é eu que dei o nome do disco. Eu que dei não, eu sugeri, né? Eles aceitaram. É bom quando você tem um projeto que você gosta, tem o cliente preferido e que te direciona e te propõe desafios. Para mim o Sepultura foi muito isso. No começo do trabalho do Sepultura a gente estava descobrindo muita coisa. Mas acho que na verdade todo mundo estava descobrindo a internet como um meio de divulgação independente. As bandas principalmente contavam muito com o trabalho de gravadoras e o trabalho das revistas para se expor. Quando surgiu a internet as bandas passaram a ter domínio próprio dessas coisas, do que está acontecendo com a banda. Então diário de gravação, diário de turnê era uma coisa nova em tempo real. O nosso trabalho no Sepultura, eu falo nossa porque é meu com eles, porque a gente estava descobrindo tudo isso junto. Foi bem pioneiro. A Sepultura foi a primeira banda a ter diário de gravação em tempo real, foi uma das primeiras bandas a ter diário de turnê em tempo real, com foto postada no mesmo dia. Lógico, tem bandas... Eu lembro que na época o Foo Fighters estava fazendo alguma coisa parecida, mas isso é incomparável. O Sepultura é praticamente uma banda independente naquela época. Tinha gravadora, tinha tudo, e tinha uma audiência grande, mas a gente estava fazendo tudo por conta. E lógico, não estou falando que a gente inventou isso nem nada, mas a gente estava fazendo esse trabalho muito antes de muita banda grande. Muitas coisas que eu fiz em 2003 com o Sepultura, o Metallica passou a fazer em 2015. Então era um negócio de uma visão de usar a internet a favor da banda e cuidar da imagem da banda por conta, como um todo. Então toda a divulgação oficial era o canal da banda. E acho que hoje quem não faz isso é o que está errado. Eu sempre tive essa ligação com banda. Eu sempre toquei guitarra desde muito cedo, tive banda na escola e tudo mais. Desde o segundo show da banda eu já estava no Desalmado e apesar de ter sido a única banda que eu não fundei, é a banda que desde o primeiro show eu me sinto mais parte da banda e mais ativo na banda. Muito por conta da cena que a gente participa. Na época que a banda surgiu, a cena grandcore estava florescendo e tinha, meu, 200 bandas. E essas bandas foram acabando e tal, e o Desalmado sobrou. Cinco bandas que existiam naquela época estão até hoje. O Desalmado é uma delas. Então tinha que inverter. Não era mais a cena que estava trabalhando para a banda e passou a ser a banda a trabalhar pela cena. E como banda independente, a gente sempre fez tudo com o que a gente tinha de orçamento e o que a gente tinha de tempo. Então não é um negócio como eu acho que hoje uma banda tem que ser. Duas horas de ensaio por semana não faz uma banda, nem musicalmente, nem nada, na verdade. Você não faz... Você ter seu trabalho, você ter seu emprego, você ter sua família, você ter tudo isso. E você dedicar duas horas por semana para a banda é muito pouco, sabe, para uma banda que quer ser alguma coisa. Isso eu não estou falando só musicalmente, tecnicamente. Em tudo, em todos os aspectos. Você tem que... E principalmente uma banda que queria cuidar da cena como a gente queria. Acho que a gente cuida da cena porque a gente se dedica para a cena, a gente não se dedica só para a banda. Tudo que a gente faz com o Desalmado é para a cena. E a gente teve um monte de problemas. Quando chegou na gravação do nosso primeiro disco, o estúdio perdeu a gravação do disco, a gente falou, porra, mano, isso daí não é possível. A gente gastou mó grana. Imagina quantas bandas que não passam por isso, né? E nessa época eu já estava conversando com o Jean, o Jean já tinha um estúdio na garagem da casa dele, e ele regravou o disco para a gente. E esse problema do Desalmado foi meio que um embrião para o nascimento do Feminimob uns dois anos, três anos depois, na verdade. E a minha ideia com o Jean nessa época foi, meu, vamos construir um estúdio que não seja um estúdio caro, mas que seja um estúdio de qualidade, né? E essa consciência de ajudar a cena foi aumentando dentro do Desalmado, e todo mundo hoje está envolvido com alguma coisa. Eu e o Caio, a gente tem um canal, o Canal Sena, a gente grava bandas do Underground, a gente faz entrevistas, propõe discussões sobre o assunto e tudo mais. Eu tenho o meu canal, apesar de ser um canal de equipamento, de guitarra, vamos dizer assim, o meu foco é muito mais em soluções baratas para bandas do Underground, entendeu? Então assim, ninguém tem 7 mil reais para comprar um amplificador na nossa Sena, né? Então você precisa conseguir fazer seu som com um amplificador vagabundo que tem na casa de show. Então a gente precisa ter alternativas legais que soam bem. E tudo que a gente faz é voltado para isso. E o Desalmado acabou virando isso. O Desalmado, a gente fala que é uma banda operária, a gente faz tudo. O Bruno tem uma agência de redes sociais, ele cuida das redes sociais do Desalmado. Eu sou designer gráfico, cuido da parte visual do Desalmado. O Caio é o cara político e que fala para o caralho, então ele é o cara, o frontman da banda. Tudo que a gente faz nas nossas vidas, a gente traz para dentro do Desalmado. Tudo que a gente aprende no Desalmado, a gente ensina nos nossos canais, entendeu? Então é meio que um negócio assim, é um ciclo. E infelizmente nada disso dá dinheiro. Vem muito de dentro da gente de querer fazer o negócio acontecer e de ver o lance acontecendo. A gente conseguiu fazer o Desalmado chegar em um patamar onde a banda se banca. A gente não tira dinheiro da banda, mas também nunca foi nosso objetivo. A gente sempre teve como objetivo que o Desalmado fosse uma banda que se sustentasse e a gente não precisasse colocar dinheiro. Infelizmente a gente conseguiu chegar nisso, demorou 15 anos. Mas é um negócio difícil, não é um negócio fácil para qualquer banda. O primeiro passo é quando você é a banda independente, você está lá custeando tudo e sustentando a banda e se entregando para a banda, fazendo tudo no seu tempo livre. O segundo passo é quando você está em um patamar onde a banda se paga, você não precisa mais tirar dinheiro do bolso, os shows já pagam a logística toda de viagem e tudo mais, de equipamento. Tem um fluxo de caixa para o merchandising, aquela coisa, a gente não coloca mais dinheiro no Desalmado. E o terceiro patamar que é a banda estourar e você realmente viver da banda. Mas isso nunca foi nosso objetivo. Não acho que é uma realidade aqui no Brasil para nenhum tipo de banda. Lógico, tem as exceções. Sepultura é uma exceção, mas porque eles saíram do Brasil e fizeram o mundo, viver da banda são muitas poucas bandas. E mesmo Sepultura ou outras bandas, todo mundo tem alguma coisinha paralela. Tem um negócio. Não é só a renda da banda. Então é muito difícil você realmente vive e ficar rico da banda. É outra história isso daí. Para mim, pessoalmente, para os meus companheiros de banda, dinheiro, fama e sucesso nunca é o foco de nada. Senão você nunca faz nada de verdade. Eu fico muito mais feliz de estar em uma banda que eu vou para o Nordeste uma vez por ano e 20, 50, 70 pessoas vêm falar comigo durante o show e para falar dos canais que a gente faz e para elogiar o trabalho e para mostrar que o que a gente está fazendo tem um valor para todo mundo. Fico muito mais feliz e realizado de estar fazendo uma coisa que ajuda a cena e que ajuda outros músicos também do que ficando rico, né? A custa dos outros. O que a gente gosta mesmo é de estar na estrada. Eu confesso que a gente está num processo agora do Desamado que é a composição de música nova, que é legal fazer música nova, lógico, que é a parte criativa do negócio para gravar o disco aqui ainda esse ano. compor, gravar é sempre o link para o objetivo final que é cair na estrada. Para a banda toda, normalmente, o lance mais legal é você cair na estrada e mostrar a música e principalmente ter essa relação com as pessoas e trocar essa ideia. Não tem nada mais legal do que você receber um retorno de uma coisa que você está fazendo. O que eu penso está sendo entendido do jeito que eu queria que as pessoas entendessem também. Então tem uma mensagem que a gente passa e um valor que a gente passa nas coisas que está sendo captado e isso é o mais legal. E cair na estrada é isso. É o sair da internet. A gente passou por tantas fases. O mercado musical, principalmente, está tendo que se adaptar a sei lá quantos anos, a tudo que muda. E hoje em dia, muita coisa é Instagram, Facebook, aquelas coisas. Então é tirar aquela selfie, postar, falar que você está gravando, falar que você está viajando. Mas, na real, o mais legal é você sair da internet, desligar tudo e estar com as pessoas ao vivo e ter essa troca. E estar próximo das pessoas e trocar essa ideia. A gente já fez Brasil quase inteiro. A gente vai fazer Sul pela primeira vez esse ano, eu acho. A gente já fez bastante Europa. Já fizemos o Nordeste inteiro. Já fizemos o Estado de São Paulo inteiro, de ponta a ponta. Já fizemos o Rio de Janeiro. A gente já passou em bastante lugar. Esse último disco que a gente lançou no começo de 2018 é um disco que abriu muita porta para a gente. que fez a gente evoluir nesse aspecto. A gente está sendo chamado para muitos shows, mas ainda, às vezes, não permite o que a gente faça. Por mim, eu estava com o Desamado todo final de semana tocando em algum lugar diferente. Mas tem que trabalhar. Então não dá para fazer tanto assim. A ideia é não parar e fazer, e chegar em vários lugares. A gente sabe que tem muito lugar que o Desamado chega e cada cidade que você chega é um aprendizado novo, é uma coisa nova, uma mensagem nova. O som do Desamado não é nada amigável. Então não é uma música que vai tocar na rádio nem nada do tipo assim. Apesar de já ter tocado, graças ao André. É lógico, é meu estilo musical. Tem muito a ver com gosto. Então é um preconceito estético. Mas o Desamado, eu acho que a gente conseguiu romper umas barreiras muito por causa da mensagem e por causa dessa exposição que a gente tem na internet. Eu e o Caio, principalmente, de teus canais. Então muita gente que jamais ouviria uma banda de Grind ouviu o Desamado porque segue o meu canal. Muita gente que nunca ouviria Grind ouviu o Desamado porque se identificou com as letras da música. A gente fez uma turnê com o Surra em 2017 e a gente ouviu muito isso. O Surra é uma banda de Hardcore. É diferente o tipo de som. Os tipos de fãs são diferentes. E muita gente se identificou com o Desamado muito por causa da mensagem. O cara literalmente falava assim Pô, eu nunca pensei que eu fosse ouvir Grind mas a mensagem que vocês passam e a atitude de vocês no palco e o lance que vocês fazem me fez se abrir a cabeça porque eu me identifiquei muito. Então eu passei a ouvir Grindcore ou passei a ouvir um som um pouco mais extremo porque eu me identifiquei com a mensagem e com a postura de vocês. A gente nunca fez música pela música. Então a mensagem que a gente passa com a banda está abrindo essas portas novas para a gente. E acho que isso é simples de se valorizar. As bandas tiveram que se adaptar os músicos tiveram que se adaptar. Hoje você vê músico velho entrando no Instagram e fazendo vídeo de drum cam no YouTube porque é a realidade hoje em dia. Em 20 anos as bandas dependiam de revistas e gravadoras. Passou um tempo as bandas começaram a ter que ser independentes. Hoje os músicos têm que ser independentes. Caras tipo o Marcelo Barbosa que tem canal no YouTube e o cara tem uma presença online boa pra caralho. O Kiko Loureiro tem canal no YouTube. Então esses caras começaram a ver que você tem que estar presente e ter uma ligação direta do fã porque se você for depender de um portal de uma revista de qualquer coisa para falar com o fã não vai acontecer. Tinha um monte de coisa entre você e o músico ou entre você e a banda. E eu acho que um pouco do sofrimento das gravadoras e das bandas em se adaptar à realidade de hoje é que eles demoraram pra ver que tem que ter menos barreiras entre o músico e o fã. As ferramentas que a gente tem hoje possibilitam isso no Instagram, no YouTube. Essas coisas você está próximo do músico e você acompanha. Até Dave Mustaine está se rendendo a mostrar intimidade no Instagram. Então tem muita diferença mas acho que está demorando. Na minha opinião está demorando e por isso que eu falo do trabalho do Sepultura de 20 anos atrás porque a gente viu isso sem saber que estava vendo. Em 2001 a gente já estava vendo que isso seria o futuro. Se tivesse tido essa visão clara o futuro vai ser isso eu acho que a gente teria apostado em mais coisas lá atrás mas a gente estava vendo acontecer também isso adaptando. E eu acho que muito dessa experiência minha que eu tive no Sepultura ajudou o Desalmado, claro e ajudou o estúdio e ajudou a gente a ver essas coisas. Eu me sinto muito realizado de ter um canal relevante que eu preciso me dedicar mais tempo. A viagem que a gente fez para o Nordeste em abril me mostrou muito isso. Tudo que a gente faz está sendo assistido. Qualquer coisa, qualquer movimento que você faz que você coloca online lógico que está sendo assistido. E eu acho que essa é a realidade do músico atual do músico de 2019. É isso. Você tem que participar de tudo. Não adianta mais esperar sentado esperar que a cena vai fazer a sua banda desistir ou explodir. Se você não colocar a mão na massa e fizer mesmo não vai acontecer. Eu nunca pensei em ter um estúdio. Hoje eu sou dono do estúdio. O estúdio já tem seis anos. Fez seis anos em maio. E eu confesso que eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Tenho uma ideia porque eu gravo, né? Eu gravo tocando. Mas, cara, eu não faço ideia do que acontece na parte técnica. Mas eu sei que o estúdio como ferramenta para a cena e como ferramenta de incentivo para as bandas o estúdio é uma peça fundamental. Nenhuma banda sai da garagem. Nenhuma banda sai do estúdio de ensaio se não gravar direito, né? Então era muito mais essa visão. Eu nunca tive interesse de aprender com a Tuls. Nunca tive interesse. Tanto que eu nem vou, nem pretendo. O meu interesse sempre foi em ter um estúdio que tivesse uma representação boa na cena. Tudo que é gravado aqui no estúdio não é só um play hack, assim. Então tem um envolvimento. O Hugo e o Otávio que são os caras que gravam aqui eles se envolvem no projeto, se envolvem com as bandas. Então eles pegam e identificam dificuldades nas bandas. Dificuldade de baterista, dificuldade de guitarrista e trabalham isso. Então é um negócio que todo mundo que vem gravar aqui e isso é uma coisa que a gente queria ver desde o começo não é linha de produção. A gente quer que o cara entre aqui de um jeito e saia muito melhor, entendeu? Que seja um aprendizado também. E o papel do estúdio na cena é muito mais isso. A gente tem, lógico, custos que não são poucos. A estrutura que a gente construiu aqui não é tão pequena. A gente teve bastante custo entre dívidas que a gente paga até hoje por isso que existe. E a gente vive num mundo que você tem que cobrar pra pagar as coisas e tudo mais. Então tem que circular. Mas o meu sonho é que isso daqui fosse de graça. O Desalmado não tem, nenhuma banda tem R$1.500 por dia pra gastar numa gravação. É um negócio um pouco surreal. Toda essa conversa que a gente tá tendo é sempre a mesma coisa. Tirar obstáculos da frente, da realização das pessoas, sabe? E eu acho que o estúdio é um lance que tinha que ser tirado como obstáculo. Eu acho que as bandas tinham que ter direito a gravar de graça porque é aquela coisa que nivela, né? Tem banda que tem gravadora e que às vezes os músicos não estão tão legais, mas eles estão gravando efetivamente. Tem banda que tem um monte de talento escondido lá que não tem grana pra gravar e que não tá acontecendo porque não tem essa grana. Um estúdio de gravação não é um negócio economicamente viável. Não existe estúdio que se paga assim, não desse tamanho, que entregue coisas boas. Então a gente tá sempre buscando apoiador, sempre buscando marca que apoia. A gente teve um apoio da Converse por um tempo aqui. O estúdio rodou de graça efetivamente por um ano e meio. Foi um projeto muito foda que mudou bastante coisa. Fez muita banda desistir de gravar e fez muita banda ter vontade de existir também, né, como banda. O meu objetivo com o Family Mobile sempre foi isso, dar uma gravação foda, transformar bandas em bandas de verdade, juntar os caras e ter essa filosofia de banda. A gente até inventou um apelido aqui, assim, o Family Mobile faz Family Therapy, né, que é um negócio que é uma terapia de banda que rola aqui. O Hugo não é engenheiro de som, ele é terapeuta de banda. Então é meio que isso. E sempre foi esse o objetivo, sabe? Não é só, como eu falei, não é só apertar play rack, é transformar mesmo. A gente começou gravando o PA, mano, do RPM, que se foi há pouco tempo, ele foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro grande a gravar aqui, cara. Primeiro mês de estúdio, ele veio gravar aqui, bateria de um disco do RPM, que eu confesso que não sei se saiu. Daí veio o Ratos de Porão, gravar no final de 2013, que também foi o primeiro ano do Family Mobile, então o Ratos de Porão gravou o século sinistro aqui, que colocou o estúdio no mapa, nessa gravação do Ratos, que foi 100% analógica, o cabelo, gravou o disco aqui inteiro na fita. Foram 15 dias com o computador desligado, tudo gravado analógico, legal pro caramba. Por aqui, meu, já passou tanta coisa. Por conta desses relacionamentos meu e do Jean com Sepultura, com o mercado internacional de música e tudo mais, gravadoras e tudo mais, já passou de tudo aqui, desde Coldplay já gravou aqui, Skrillex, Diplo, Orishas, Orishas já gravou aqui, muita gente grande, assim, já passou aqui, e muita gente pequena, todo dia tem alguma gravação. Semana passada a gente recebeu o Heavenless, que é uma banda lá de Mossoró, uns amigos nossos. A gente fez uma turnê com eles, eles ajudaram a gente no Abril Pro Rock e tudo mais. E assim, se eu tenho uma brecha de fazer uma grana com uma marca ou com uma gravadora que tem um pouco mais de dinheiro pra ter essa brecha e poder dar um desconto pra uma banda menor e ter certeza que eles vão gravar aqui, eu dou esse desconto. Ainda mais se é uma banda que eu conheço, conheço assim, que eu conheço a banda e sei que eles aproveitariam dessa nossa filosofia e desse método de trabalho do Hugo, meu, vai gravar aqui, não tem jeito. Quanto vocês têm dinheiro? Então vamos fazer acontecer. A gente se adapta e faz rolar, porque os caras tem que vir pra São Paulo, tem que se hospedar em São Paulo, não é só a diária de estúdio, então tem que fazer acontecer. A gente recebe muitas bandas aqui desse jeito. O Surra gravou todos os discos e EPs que eles estão lançando esse ano e ano passado, eles gravaram aqui também. E eles dividiram, eles pegaram um final de semana por mês. Ao invés de parcelar o pagamento, eles parcelaram a gravação. E foi legal porque, meu, eles sempre chegavam aqui ou refaziam alguma coisa ou faziam outra nova. No fim, eles gravaram sei lá quantas, acho que umas 25 músicas eles gravaram que eles lançaram separado em um disco e um EP. Ficou sensacional. Gravaram tudo ao vivo, tocando todo mundo junto. Tem muita coisa foda que rola aqui. O Huey gravou aqui. O disco anterior, acho que era de 2013 ou 2014, eles gravaram em Los Angeles. Daí, ao invés de ir pra Los Angeles gravar de novo, eles trouxeram o produtor pro Brasil e gravaram aqui. E fizeram toda a gravação ao vivo. Foram sete dias tudo montado, gravando tudo ao vivo. Tudo pra gente aprendizado. Pra gente e pras bandas, né? Então, é tudo muito legal. Todo dia é uma gambiarra nova, todo dia é um acerto novo, todo dia é alguma coisa que pifa. E você tem que se adaptar numa situação foda e legal de acompanhar. Me querendo transformar em ter um diário do estúdio, assim, sabe? De gravação, meio que um canal de YouTube do estúdio pra poder mostrar essas coisas. Porque eu acho que é... Acontece muita coisa aqui dentro que é legal pro caralho de mostrar. Eu sei que você gostou e a gente pode vir aqui toda semana trazer um trampo parecido com esse e outras cocidas mais relacionadas ao underground, ao metal, ao rock'n'roll e tudo mais. Galera, se você gostou, deixa o seu like aí, faça sua inscrição, compartilha esse Paranauê aí. Um abraço pra todos. Hasta la vista, hasta la vitória, sempre a vitória.